Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de um problema. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O problema é determinar o valor que corresponde à medida desse lado desse triângulo. Esse valor está sendo indicado aqui pela letra Y, é um valor desconhecido e o problema é determiná-lo. Vamos lá! A gente observa que este é um triângulo retângulo, a gente percebe pela presença aqui do ângulo de 90 graus. Em oposição ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Neste caso, a hipotenusa mede aqui 12,5 centímetros. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. Um deles tem uma medida conhecida, 3,5 centímetros, porém o outro tem uma medida que está sendo indicada aqui por uma letrinha. Nosso objetivo é determinar essa medida aqui. Para tanto, utilizaremos o Teorema de Pitágoras. Ele estabelece que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Isso nos permite escrever o seguinte, 12,5 ao quadrado, isto é, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 12,5 ao quadrado, nada mais é que o resultado de 12,5 vezes 12,5. Professor, mas eu não sei fazer multiplicação de números com vírgula. Calma, eu vou te ajudar. Vamos lá. Vamos multiplicar 12,5 vezes 12,5. Já está tudo pronto aqui. A gente realiza a multiplicação normalmente como se fossem números sem vírgula. A gente apenas se preocupa com a vírgula ao final. Observe, 5 vezes 5 é 25. Eu escrevo 5 do 25 bem aqui e o 2 vem para cá. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 2 é igual a 12. Eu deixo o 2 do 12 bem aqui e o 1 vem para cá. 5 vezes 1 é 5. 5 mais 1 é 6. E eu escrevo em seguida bem aqui. Agora vamos multiplicar com o 2. 2 vezes 5 é 10. Eu deixo o 0 do 10 no pé da coluna do 2 e o 1 vem para cá. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 é igual a 5. Eu escrevo aqui em seguida. Agora, 2 vezes 1 é 2. Aqui está. Finalmente, vamos multiplicar com 1. 1 vezes 5 é 5. Eu escrevo no pé da coluna do 1. 1 vezes 2 é 2. Eu escrevo logo em seguida e à esquerda. 1 vezes 1 é 1. Eu escrevo em seguida e à esquerda. Essa parte terminou. Agora, nós realizamos uma adição. Nesta coluna, temos apenas o 5. Aqui está. Agora, aqui temos 2 mais 0, que é 2. 6 mais 5 é 11. 11 mais 5 é 16. Eu deixo o 6 do 16 aqui e o 1 vem para cá. 1 mais 2 é 3. 3 mais 2 é 5. Aqui está. E nessa coluna, temos apenas o 1. E está quase terminado. Neste fator, temos uma casa decimal. E nesse aqui, também temos uma casa decimal. No total, duas casas decimais que a gente tem que ter aqui no resultado. Então, a gente coloca a vírgula bem aqui. O resultado vai ter duas casas decimais. Conclusão. 12,5 vezes 12,5 é igual a 156,25. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou anotar o resultado bem aqui. 12,5² é 156,25. E isso deve ser igual a 3,5² mais y². 3,5² é o resultado de 3,5 vezes 3,5. Vamos fazer essa continha. Tudo pronto? Vamos começar. 5 vezes 5 é 25. Eu escrevo 5 do 25 bem aqui. E o 2 vem para cá. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 2 dá 17. Eu escrevo bem aqui. Terminamos com 5. Agora, vamos multiplicar com 3. 3 vezes 5 é 15. Eu deixo o 5 do 15 no pé da coluna do 3. E o 1 do 15 vem para cá. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 1 é igual a 10. Eu escrevo em seguida. E à esquerda. Prontinho. Essa parte acabou. Vamos agora realizar uma adição. 5 mais nada é 5. 7 mais 5 dá 12. Eu deixo o 2 do 12 aqui. E o 1 vem para cá, para essa próxima coluna. 1 mais 1 é 2. 2 mais 0 ainda é 2. Nessa coluna temos apenas o 1. Ainda não acabou. Aqui temos uma casa decimal. E aqui temos outra casa decimal. Duas casas decimais. Então, a gente conta aqui. 1, 2. O resultado vai ter duas casas decimais. Conclusão. 3,5 vezes 3,5 dá 12,25. É isso que eu vou escrever bem aqui. O resultado de 3,5² é 12,25. E aqui ainda temos mais y². Para que a gente determine o valor de y, eu quero que ele fique sozinho aqui do lado direito da igualdade. Para tanto, eu vou subtrair 12,25 do lado direito e também do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito da igualdade, subtraindo 12,25, sobra apenas y². Aqui está. Agora, do lado esquerdo da igualdade, subtraindo 12,25, com o que a gente vai ficar? Vamos fazer essa conta. 156,25 menos 12,25. 5 menos 5 é zero. 2 menos 2 é zero. Vírgula abaixo de vírgula na subtração. 6 menos 2 é 4. 5 menos 1 é 4. 1 menos nada é 1. O resultado é 144,00. Isto é, o mesmo que apenas 144. Pois os zeros ao final de um número decimal podem ser ignorados. Então, do lado direito, ficamos com 144. Professor, explica de novo essa passagem? Claro que sim. Da segunda linha para a terceira linha, de um lado e do outro, subtraímos 12,25. Do lado direito, subtraindo 12,25, sobrou apenas y². Do lado esquerdo, subtraindo 12,25, ficamos apenas com 144. Agora, se 144 é igual a y², você vai concordar comigo que y² é igual a 144. Professor, eu acho que entendi. Se 144 é igual a y², então y² é igual a 144, né? Exatamente. Agora, y corresponde a um número positivo, pois ele corresponde à medida do lado de um triângulo. E y², isto é, y vezes y, dá 144. Então, para determinar o valor de y, devemos encontrar um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 144. Professor, mas eu não sei que número é esse. Você já sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? Professor, é fácil. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número que nós estamos procurando vai ser maior ou menor do que 10? Claro que vai ser maior do que 10, professor. Eu quero um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê 144. Bom, esse número, como vemos, é maior do que 10. Já que 144 termina em 4, eu acho que o número que nós estamos procurando é o 12. Por que, professor? Veja só, 12 é um número maior que 10, e como 2 vezes 2 é igual a 4, então, 12 vezes 12 vai dar um resultado que termina em 4. Será que esse resultado é 144? Se você não sabe de cor, só tem um jeito de descobrir. Vamos multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. Aqui está. 2 vezes 1 é igual a 2. Eu escrevo em seguida. 1 vezes 2 é igual a 2, eu escrevo no pé da coluna do 1. 1 vezes 1 é igual a 1, eu escrevo em seguida e à esquerda. Essa parte acabou, basta realizar uma adição. Nesta coluna temos apenas o 4. Nesta coluna 2 mais 2 é igual a 4. E nesta coluna temos apenas o 1. Nossa, professor! 12 vezes 12 é mesmo igual a 144. Então, nós encontramos o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 144, é o 12. Isso significa que, neste caso, y vale 12. 12 o quê? A unidade de medida é centímetros. Então, este é o resultado. Esta é a solução do nosso problema. Neste triângulo retângulo, em que a hipotenusa mede 12,5 centímetros e um dos catetos mede 3,5 centímetros, o outro cateto mede 12 centímetros. Professor, você pode revisar rapidamente o que o senhor fez? Claro que sim! De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, que nós escrevemos aqui, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Por isso, a gente escreveu isso aqui. 12,5² é 12,5 vezes 12,5, dá 156,25. Foi o que eu escrevi aqui. 3,5² é 3,5 vezes 3,5, dá 12,25. Eu escrevi bem aqui. E o y² eu apenas repeti. Desta linha para a linha seguinte, dos dois lados, a gente subtraiu 12,25. Do lado direito, ficamos apenas com y². Do lado esquerdo, o resultado deu 144. Se 144 é igual a y², então y² é igual a 144. y corresponde a um número positivo, pois corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y², isto é, y vezes y, dá 144. O número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá 144 ao 12. Portanto, y é igual a 12. E a unidade de medida é centímetros. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode resolver esses exercícios. Nos dois casos, determine o valor da medida desconhecida. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta de cada um deles. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho